o pessoal a gente iniciou aqui ó a produção de bancos para igreja esse que é o modelinho do banco e aqui é o plano de corte da madeira maciça né então a gente fez um protótipo aqui também e ela tá produzindo e segue a produção e aí pessoal a gente já montou as pernilhas dos bancos aí algumas aqui já estão sendo pressionadas pelo sargento e aí o vídeo se encaixa aqui ó ó ó a base dele lá embaixo o que seria essa peça aqui segue a posição pessoal aí ó, mais uma etapa dos bancos já montamos as pernas aí aí montamos um aqui também com a outra cabeceira do banco e o já no reflexório segue a montagem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o próximo vídeo aí, eu vou fazer a entrega dos bancos lá. Vou finalizar esse vídeo aqui, para ele ficar mais curto. Obrigado para quem ficou até o final aí. Se puder deixar um like, deixar um comentário aí. E até a próxima.